Olá, olá, meus amigos e minhas amigas, experimentadores e experimentadoras. Eu sou Edson Almeida, esse é o canal Experimentador do Sertão. Retornando aqui hoje ao sistema agroflorestal da minha amiga Magda, em Ribeira do Pombal, comunidade aqui tocaia, para mostrar que a gente mais uma vez fez aqui o manejo e toda a matéria orgânica que já estava acumulada desde a última vez que viemos aqui, há cerca de quatro meses, mais ou menos, e aí o sistema produziu bastante biomassa, biomassa essa que a gente passou o dia todo colocando aí ao solo, manejamos o capim, manejamos as bananeiras, mamonas e as árvores de serviço e deixamos o sistema desse jeito aí, limpinho, limpinho. Eu não registrei o início do serviço, que eu já cheguei um pouco tarde, meio distante de lá de Poço Verde até aqui, então eu já fui chegando direto para o serviço e aquela lógica sempre de mostrar o antes e o depois, não foi possível fazer dessa vez. Mas mostro aí que o sistema, desde a última vez que trouxe vídeo para vocês aqui, está se desenvolvendo, tivemos algumas modificações consideráveis aí, as últimas podas têm dado bastante resultado e hoje o serviço já vai começar plantando nessa entrelinha aqui as nossas mandiocas ou macaxeira ou aipim, com o nosso manivão, a gente coloca a maniva bem grande para poder facilitar o pegamento e aqui nesses berços a gente vai colocar milho, feijão de porco e também em cada um desses berços uma palma forrageira e assim a gente coloca aí quatro exemplares de quatro extratos diferentes extrato emergente, extrato alto, médio e baixo. Então, terminando de mostrar mais para cá as outras linhas que foram manejadas, a gente está muito satisfeito com a vinagreira, a vinagreira está dando bastante matéria orgânica, ela desenvolve muito bem, ela aceitou muito bem as podas, algumas laranjeiras que estavam acometidas com a fumagina desde a última poda reagiu muito bem e na minha ausência aqui nesses últimos quatro meses a proprietária já introduziu em três entrelinhas aqui o maracujá, maracujá comercial, né? Então, está aí ele se desenvolvendo, bastante matéria orgânica colocada desde a última vez e ontem que foi colocada mais um pouco. Então, essa parte que ainda não tem material para cobrir o solo, a gente deixa exposto mesmo, não tem muito o que fazer, a não ser aguardar um pouco o período das chuvas para que a gente possa plantar e a vegetação cobrir esses espaços aí. Então, veja que a matéria orgânica já está deixando, como a gente costuma dizer, as linhas bem gordinhas, mas as entrelinhas a gente está começando com a... a proprietária está começando aqui pela opção do maracujá. A gente também, no outro manejo, a gente introduziu os abacaxis sem espinho, que pegaram muito bem, estão bem bonitos, várias... sempre a gente plantou de dois em dois. Lembrando que aqui, nesse sistema, ela possui o sistema de irrigação por gotejamento. Então, existe aí uma vantagem em relação a quem não tem irrigação. Mas lembrando sempre que dá para fazer sem sistema de irrigação, aqui na região do semiário, com as espécies apropriadas. Como, por exemplo, essa que vocês estão vendo aí agora, que é a palma forrageira. Essa é a lisa, a variedade lisa. Mas, observe a orelha de elefante mexicano, o porte que ela já está aí. Então, está no ponto de a gente já tirar algumas mudas e multiplicar aqui no sistema. Então, para dizer que não ficou 100% pronto aqui ontem à tarde o manejo disso daqui, esse pedacinho de linha aqui, ainda falta tirar algumas informações antigas, colher aí num restinho das mamonas que ficaram e tirar um pouco dessas folhas que estão ressecadas aí, que são informações velhas do sistema. Então, quanto mais a gente recolher essas informações velhas do sistema, mais ele desenvolve. E o grande desafio, que na verdade a gente veio fazer agora, por isso que não tive muito tempo de registrar a limpeza lá daquela área, é essa área aqui nova, que eu comentava em um outro vídeo, acho que foi no vídeo anterior, no segundo manejo que a gente fez aqui. Nesse caso aqui foi o terceiro. É transformar esse outro lado aqui, que é um resquício de caatinga, nativo aqui da região, muita caatinga de cheiro, muito pau de sapo, muito quipé. A gente está com a ferramenta aqui descansando, enquanto eu tomo um golinho de água. A gente está fazendo o que? Passando a roçadeira em todo esse material aqui, esse material vai todo para o chão. Depois a gente vai estabelecer aqui mais quatro linhas, continuando o sistema de lá para cá. Então o sistema vai continuar de onde foi iniciado lá os 800 metros quadrados, vai avançar aqui, vai passar por trás da casa e vai seguir para essa área aqui, que hoje tem esses quipés aí, vão ser rebaixados, todas essas copas aí, o que ficar fora da linha vai ser cortado e colocado no sistema, para poder engordar o sistema agora nesse começo, para a gente ter aí uma nova área, um incremento da área aí da nossa amiga Magda. Então eu vou registrar esse serviço aqui, essa parte foi a que eu já fiz agora, alguns minutos atrás, diz que a roçadeira está descansando ali, tem muito material para a gente organizar. Então primeiro a gente está roçando para poder fazer aí o desenho das linhas, serão quatro linhas aqui, e à medida que os trabalhos forem avançando, a gente vai mostrando para vocês aí como é que vai ficando. Olha quanta matéria orgânica aí para organizar, isso foi de um outro manejo, quando eu não estava por aqui. E essa área aqui, vou abrir aqui um pouco a imagem, é o antes, como está essa área aqui, a chegada do imóvel, essa áreazinha aqui, o restinho de caatinga que ainda tem, e próximo da casa, a gente vai transformar isso daqui, tudo em uma extensão do sistema agroflorestal da Magda. Então, vamos acompanhando o vídeo, já vá deixando o seu joinha, se ainda não é inscrito ou não é inscrito, já vá se inscrevendo, e para vocês aí vai ser só um estalar de dedos, mas para mim aqui serão algumas horas, ou talvez mais um dia de serviço. Então, eu volto já. Voltamos meus amigos e minhas amigas, com o serviço dado por concluído, falta só terminar de pipinar, de cortar pequenininho, esse pequeno trecho de folhas ali, das nossas copas dos quipé, que também é conhecida como catanduva, e aqui a gente, as madeiras maiores e mais grossas, a gente separou, que a gente pode utilizar como estacas, como a gente utilizou aqui para marcar a linha, e aqui também. Então, a gente separa aí as madeiras que dá para a gente usar, não são muito boas de chão, com pouco tempo aí o cupim já como, mas a gente já pode dizer que tem mais um sistema agroflorestal encaminhado, bastante madeira ainda para poder organizar, mas por hoje, por essa semana, o serviço aqui está concluído. Girou bastante madeira, o quipé ele não é uma árvore que dá um rendimento muito grande em termos de cobertura foliar, porque a folha dele é muito miudinha, lembra um pouco a folha do algaroba, a folha da leucena, do tamarindo, então ela não rende muito, mas em compensação gera muita madeira, e a madeira lignina para o sistema é maravilhosa. Então, a gente deixou aí a parte onde vai ser futuramente plantado com uma certa separação, então ileramos para um lado, ileramos para o outro, então foi lá, uma, duas, três, quatro linhas com aproximadamente 20 metros cada um, e cada rua dessa daí com 6 metros. E aqui, como a gente costuma dizer aqui na região, ficou uma mindinha, ficou um triângulo, que é a parte que sobra, porque como o terreno é irregular, lá praticamente terminou em zero, e aqui tem mais ou menos uns 7 metros. Então, se fosse irregular, então daria para nascer mais uma linha para lá. Mas isso é quando a proprietária resolver expandir aí essa cerca para lá, e aí fazer mais uma, mais uma linha em sistema água florestal. Então, era assim, e ficou, na visão, assim. Aí você vai me dizer, mas rapaz, vocês cortam tudo, arranca tudo, e está fazendo floresta? Mas é isso aí, meus amigos, a gente está pegando um sistema que estava simplificado, basicamente só tinha um tipo de árvore, que é a Kipé e algumas outras espontâneas, e agora a gente vai fazer um sistema água florestal, a gente vai produzir a comida para a família aqui, e como já tem aqui uma bela de uma planta cajarana, que foi plantada essa estaca, observe aí que ela está devidamente já estabelecida, e em breve produzindo frutos aí para a família. É isso, meus amigos, falando mais uma vez aqui de Ribeira do Pombal, comunidade aqui rural, onde o pessoal já tem uma iniciativa água florestal, como já mostrei no início do vídeo, fazendo aqui essa expansão. se gostou desse vídeo, deixe aí o seu joinha, se não gostou, não tem problema, coloque aí o não gostei, o dislike, mencione nos comentários, por gentileza, o que você não gostou, o que você gostaria de ter visto nesse vídeo, e não viu, se ainda não é inscrito, não é inscrito, tem o dedinho aí no botãozinho inscrever, esse botãozinho vermelho tem sempre aí embaixo, deixa vocês um forte abraço, até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.